Para que a gente tenha esse começo de live aqui, que a gente está começando a conversar, ontem a gente falou um pouco sobre pessoas e a gente aqui definiu o marketing com quatro pilares, pessoas, processos, estratégias e ferramentas. Então ontem a gente falou de pessoas, a primeira parte da nossa conversa, da nossa semana, foi falar de pessoas, hoje a gente vai falar um pouco de processos. Então assim, como é que eu vou explicar processos para vocês? Processos é uma coisa que a maioria das pessoas procrastinam na hora de fazer, porque é uma coisa chata, tem que entender disso, aquilo e aquilo, e isso acaba não sendo uma coisa tão interessante de fazer. Só que tem um detalhe, é uma das coisas mais importantes a se fazer dentro do marketing, porque quando você tem processo, quando você entende como que você monta o teu processo para poder fazer o marketing, você começa a entender de métricas, você começa a gerar dados, esses dados começam a gerar números, esses números começam a gerar métricas de novo, e essas métricas geram KPIs. Essas KPIs são o quê? São aqueles indicadores-chave de performance que você vai usar para melhorar o teu processo, para que você entenda quais são os pontos de melhoria que você pode aplicar dentro do teu negócio. A parte chata é essa aí, isso é um processo, é enjoado de fazer isso e aquilo, mas quando você monta isso aí dentro da tua empresa, você entende como que você leva o lead ao longo da jornada de compra dele, e tirando ali as taxas de conversão, entendendo quais são as metas de avanço, como você atinge a tua meta, qual é a quantidade de pessoas que você precisa botar de uma ponta para sair de outra ponta, leads, ok, você tem um processo, isso aí é importantíssimo você ter isso. Mas eu vou começar a falar hoje de futebol, nós não vamos falar de processo, vamos falar de futebol. Bom, vou imaginar que você, assim, esquece as gerações, mas que você tivesse no teu time o Pelé, o Zico, o Romário e o Ronaldinho. Beleza, você tem quatro craques no time, tem time hoje que não tem meio craque desse aí. E você vai montar um time para jogar com esses quatro caras, e esse time vai enfrentar o Havaí, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro que não ganhou ninguém. Em tese, você já vai imaginar o seguinte, mamata, pô, ganhamos, beleza, ganhamos. Só que, aí o que acontece? O que acontece muito hoje com vocês, que estão me ouvindo aí, e vários outros empresários, é que você poderia ter esse time. O problema é que você não tem dinheiro para poder usar todo esse time. Você não consegue contratar esse time todo. Você sabe que esse time existe, que esse time pode jogar, mas você não tem como contratar aquele time para botar para funcionar, para jogar para você. Então, por mais que você saiba que o jogo já estava ganho, mas se você não entra em campo, você não ganha o jogo. Então, o que acontece? Você tem um timaço, você tem quatro caras fenomenais para jogarem dentro do teu time, e quando você precisa desses caras, você não consegue pagar a passagem para ir jogar, então você perde o W.O. Você não jogou. Quem não joga, não ganha jogo. Não tem como ganhar o jogo sem jogar. Então, o que acontece? Se você não investe no marketing, se você não investe nas coisas que você precisa fazer na tua empresa, como que você vai ter o time para ganhar o campeonato? Você não vai jogar. Então, a primeira coisa é essa. Mas imagina aí que você, pô, quis investir, quis atuar e quis colocar teu time em campo, conseguiu contratar esses caras e foi para o jogo. Beleza, entraram em campo. Na hora lá do Galvão narrar a escalação do time, ele falou o seguinte, olha, então, no gol, Pelé, na ponta direita, fulano de tal, na ponta esquerda, ciclano, na zaga, Romário, Ronaldinho e Zico. Peraí, os caras são atacantes? São os melhores atacantes que a gente já teve no futebol? São os caras que fazem o gol? E tu escalou os caras lá atrás? Um como o bolheiro e os outros três como o zagueiro? Tu acha que isso vai dar certo? Então, assim, trazendo para o nosso mundo do marketing agora, é a mesma coisa que você faz hoje quando você não entende que você tem que ter um processo para você entender como que as coisas funcionam. Então, assim, sem processo, sem estratégia, sem você entender como que as peças do jogo se encaixam, você vai colocar todas as peças nos lugares errados. Não adianta você ter aí uma ferramenta de automação de marketing da melhor do planeta, pagou um dinheirão pelaquela ferramenta. Não adianta você ter o melhor CRM do mundo. Não adianta você ter aí uma equipe sensacional se você não sabe escalar a tua equipe. Se você pega as ferramentas que você tem a teus por e coloca as ferramentas no lugar errado, na hora errada, no que tem que fazer, não sabe o que tem que fazer, não tem uma estratégia. Então, o processo, isso que a gente chama de processo dentro do marketing, é o que vai te ajudar a entender aonde você tem que colocar cada peça e como que cada peça dessa vai te ajudar a chegar lá no final e se fosse no futebol, fazer o gol no Havaí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.